A gente continua aqui trazendo notícias, uma notícia nacional, muito triste por sinal. Cinco pessoas morreram em um acidente aéreo ocorrido ontem em Apiacás, Mato Grosso, cidade que fica a mais de mil quilômetros da capital Cuiabá. Entre as vítimas estão um empresário, que é dono do avião, dois netos dele, um funcionário e o piloto. O empresário e proprietário da aeronave é Arni Alberto Sperig. Ele é conhecido por atuar no ramo de sementes e combustíveis. Ele era dono da empresa Sementes Ouro Branco. Conforme o apurado, o avião permaneceu no ar por cerca de 50 minutos. Depois caiu numa fazenda, quase na divisa do Mato Grosso com o Paraná. A polícia militar local foi a primeira a ser acionada para atender a ocorrência. Assim que o avião se chocou com o chão, ele explodiu e pegou fogo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos, CENIPA, informou que abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.